Relativamente ao Sistema de Identidade Única, TIC Timor Instituto Público sensibilizou esta quarta-feira o Sistema de Identidade Única aos estudantes universitários no Salão de Xanana Rydindrom. Segundo o diretor ID único do TIC Timor, Instituto Público Florindo Guterres da Costa às atividades de sensibilização, visa capacitar os conhecimentos dos estudantes sobre o funcionamento do Sistema de Identidade Única em Timor-Leste. O Sistema de Identidade Única visa evitar a dupla identidade dos cidadãos no país. A identidade única foca-se principalmente em três fatores, os reais, bem como o governo, o setor privado e os cidadãos em Timor-Leste. A substância desta identidade única visa facilitar o governo para aprovar a identidade única a cada cidadão através do sistema digital. A estudante do Instituto Ciência da Saúde, Elisabeth Soriano Jiménez, elogiou a iniciativa do governo para evitar no futuro a dupla identidade dos cidadãos. Recorda-se que o Sistema de Identidade Única foi criado a 19 de março de 2020 ao abrigo da resolução do governo número 9-2019. O governo criou por isso uma comissão interministerial constituída por Ministérios da Presidência do Conselho de Ministros, da Justiça, das Finanças, do Interior, entre outros. Este sistema inserce no âmbito do Programa de Reforma da Administração Pública e visa melhorar o acesso dos cidadãos a uma ampla Câmara de Serviço Administrativo e do setor privado a fim de lançar as bases do governo eletrônico. Juntos do Instituto Ciência da Saúde, Elisabeth Soriano Jiménez,